Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você extraar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sino das notificações, beleza meu parceiro? E mano, vamos que vamos aí pra mais um Pequinho Pensando. Hoje a gente vai torrar 1.500 moedas na Club aqui no Empresário Especial, que é onde tem os ícones, né mano? Onde tem os ícones, a gente vai atrás dos ícones, beleza? A gente vai rodar na moralzinha aqui. E mano, boa sorte pra nós, beleza? Boa sorte pra nós. Então mano, vamos começar aí, né velho? Vamos começar. Vamos olhar aqui a ficha do back rapidão, beleza? Habilidades, beleza? Bora lá mano, bora contratar, tá? E mano, passa aí na descrição do meu canal de Free Fire, mano. Nesse momento eu acabei de postar um vídeo lá, então corre lá pra conferir pra você me ajudar, beleza? Tamo junto, mano. Opa! Opa, 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 porque hoje tá insano. Que que é isso, meu amigo? Já tiramos o Beckham. Já tiramos o Beckham. Caraca, mano. Cê é louco, já começamos com o bugzinho aqui insano. Já tiramos David Beckham topzera, velho. Topzera. Mano, muito insano. Muito insano. De primeira, rapaziada. De primeira. Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui direto, mano. Beleza? Então mano, como eu tava falando, passa lá na descrição aí do canal. Tá meu canal de Free Fire, mano. O link tá aí. O canal de Free Fire. Passa lá, beleza? Se inscreve lá. Se você curte Free Fire, acabei de postar um vídeo lá. Então mano, deixa o like lá no vídeo. E se inscreve lá no canal. E ativa o sininho, beleza? E comenta também que é muito importante. O seu comentário lá vai ser muito importante. E manda o vídeo lá pros seus amigos que curtem Free Fire, mano. Beleza? Um grupo de guia, alguma coisa assim. Vai lá e manda, beleza? Vai ajudar muito. E eu vou agradecer cada um de vocês, velho. Então vamos que vamos, rapaziada. Que o vídeo aqui, o negócio tá insano, velho. O negócio tá insano. E meu Instagram também tá aí na descrição, beleza? Então ó, vai tá aí na descrição. Ou no comentário fixado, beleza? Vou pôr um comentário fixado aí no meu comentário. Você passa lá e tamo junto, é nóis. Vamos lá, mano. Vamos que vamos. Tiramos já o David Becker de primeira. Que que é isso? Insano demais, meu irmão. Vamos lá, o Scholes. Vamos lá. Olhamos a descrição ali do Scholes. Vamos tá rodando aí mais uma vez. E vamos que vamos, velho. Ó, foi pra Inglaterra. Ó, camisa. Ó, bola ouro. Camisa ouro, eu ia falar. Bola ouro. Beleza. Tá aí o bola ouro do Monster. Que é o Frag. Aí, vamos que vamos. O que a gente vai fazer aqui, meu parceiro? A gente vai vir aqui no olheiro. Beleza. A gente vai rodar dois olheiros. De duas estrelas. Ó, tiramos um bola branca. Beleza. Vamos agora vir aqui. Ai, ai, ai. Dois bolas brancas. Nem vou liberar nenhum, né, mano? Vamos ver o que que dá. Vai que dá certo mesmo assim. Vamos que vamos. Ai. Opa, opa. Clicando errado. Vamos que vamos. Vou clicar na ficha do Becker de novo. Beleza. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Clicamos aí na ficha do Becker. E, mano, vamos que vamos aí. Cruza os dedos aí pra vir mais ícones pra nós. Ó. Falei pra Inglaterra. Bola ouro. De novo. Mas tá beleza, mano. Tá beleza. Temos bola ouro aí. Tá beleza. Porque a gente já de primeiro, de cara, tiramos o David Becker. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, beleza? Aqui com o David Becker. Vou tá olhando a ficha dele aqui rapidinho. Ó. Desceu. Subiu. Habilidades. Desceu. Subiu. Beleza. Contratar. 100 moedas. E vamos que vamos. Insanamente insano. Estrada o likezão aí no vídeo, véi. Se você não deixou o like ainda, estrada o like aí no vídeo. Se inscreve no canal e deixa seu comentário. Tamo junto é nóis. Tamo junto é nóis, mano. Tá aí, ó. Tiramos bola prata. Beleza. Tiramos bola prata. O bagulho já não tá tão insano mais. Testar um bagulho aqui, mano. Testar um bagulhozinho. Ó. Com o mundo começar a girar. Nós pula. Ó. Começou a girar. Pulamos. Bola ouro. Mais uma tentativa, sim. Vamos lá. Contratar. Ó. Vai começar a girar. Ah, mano. Deu certo dizer que não. O que não vai fazer? Não vai entrar aqui, mano. A lista do shows. Já vi. Vamos aqui na lista do... Nosso companheiro aqui, véi. Vamos lá. Beleza. Habilidades. Vamos lá. Sem moedas. E vamos que vamos. Em busca de outro ícone, mano. Foi pra Espanha. Então não vai vir ícone. Veio bola ouro aí do... Da equipe do Real Madrid, mano. Beleza? Veio aí do Real Madrid. Tá aí, ó. O Gomes. Ó. Do Valencia, mano. Eu sempre confundo, véi. Porque os dois é tudo branquinho, né? Uniforme das duas equipes. Mas beleza. Beleza. Vamos que vamos aí. Vamos girar aqui na moralzinha. Sem bugzinho, sem nada. E bola prata, mano. Bola prata do Monster. Aí você já tá trolando, né, Konami? Começou bem. Tudo tranquilo. Dando dele de beca. Mas, mano. É 1500 moedas, meu parceiro. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na Box Draw. Beleza? Mas a gente vai girar uma vez aqui. A Inglaterra. Bola ouro. Do Tottenham. Vamos lá. Tá aí, ó. Tá aí o... Esse soco. Beleza. Vamos voltar aqui. E lá pro empresário especial novamente, mano. Vamos lá pro empresário especial novamente. Volta clicando aqui na ficha do beca. Mais uma vez. Beleza. Ó. Desceu, subiu, voltou. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ah, foi pra Espanha, não veio ícone novamente. E muito menos bola preta. Tá aí, ó. Bola prata. Vamos lá, mano. Temos cinco tentativas ainda pra tentar tirar outro ícone. A gente vai testando uns esqueminhas aqui, né. Que a gente conhece. O primeiro de cara já deu certo. Não é sempre que dá certo. É lógico. Vocês devem saber disso. O que eu vou fazer? Vou abrir um olheiro aqui da Itália. Aí, abrir. Vou entrar lá no clube. Clube. Jogadores. Data do contrato. Liberar. O cara que a gente acabou de contratar. Beleza. Liberamos ele. Vamos apertar aqui em voltar. Beleza. E vamos lá no empresário especial de novo. Que é o empresário especial. Vamos lá. A gente desce aqui embaixo. Beleza. Sobe. Aperta em contratar. E vamos que vamos. Vamos que vamos. França. Bola preta, mano. Veio bola preta aí pra nós. Tá aí, ó. Camisa 18 do PSG. E o Icard. Mano. Dei uma bolinha preta aí, velho. Bolinha preta também é bom, mano. Também é bom. Mas não recusa, não. O que a gente vai fazer? A esquerda aí embaixo. Sobe de alta. Clicou. Saiu. Contratar. Vamos lá, mano. Isso aqui deu bom, não. Isso aqui não deu bom. Tá aí, ó. Bola prata. Pra nós ser equipe, mano. Bola prata pra nós ser equipe aí do Zenit. Beleza. Vamos fazer um esqueminha. David Beckman. Atributos. Desceu. Subiu. Abilidades. Desceu. Subiu. Voltar. Desceu. Contratar. E vamos que vamos, mano. Estraga o likezão aí. Se você não deixou o like ainda, foi pra Inglaterra? Será, mano? Ah, não, velho. Bola prata. Aí tem que ser canagem, né, Konano? Temos apenas duas tentativas. Vou liberar esse cara aqui. Só pra liberar mesmo. É isso? A gente vai vir aqui na moralzinha. Vou clicar ali sem olhar a ficha nem nada. E deu horrível, porque foi de Portugal. Ih, vem bola prata. Vai lá pro Porto. Deu horrível, mano. Horrível. O outro pelo Amésia, pra um país assim, né? Tipo, se vocês ficarem, pode ser que venha. Menos Portugal e Rússia, né, cara? Mas beleza. A gente vem aqui, né? Desceu. E essa é a nossa última tentativa, rapaziada. A nossa última tentativa, que foi pra Itália. Então não vai vir ícone. E muito menos bola preta, porque veio bola prata, mano. Veio bola prata aí pra gente. Fazer o que? Essa é a vida, né? Do Atalanta. Aí, mano. Esgotamos nossas moedinhas. 1.500 moedas do Nightclub. E tá aqui, mano. Conseguimos o Icard. Beleza? Conseguimos o Icard aí. E conseguimos o nosso queridíssimo David Beckham. Muito monstro, mano. Vamos ver os detalhes dele aqui rapidão. Enquanto isso, mano. Passa lá no... Opa, olha isso aqui, mano. Passa, velho. Mano do céu. Ó, bola parar lá, curva. Cê é louco, mano. Cê é louco. Rapaziada, enquanto isso, mano. Antes de eu finalizar o vídeo, passe aí na descrição do canal. Beleza? Passe aí na descrição do vídeo, aliás. Vai lá, mano. Aperta aí no primeiro link na descrição. Que é meu canal de Free Fire. Sim, eu acabei de postar um vídeo lá. Beleza? Então, mano. Eu preciso que vocês me ajudem lá. Sério. Preciso muito da ajuda de vocês que gostem de Free Fire. Vai lá. Assiste o vídeo. E... Deixa o like, mano. Deixa o like. Deixa algum comentário lá. Beleza? E, mano. Compartilha pra algum amigo seu aí que joga Free Fire. Se você tem uma guilda aí ou um grupo de guilda. Compartilha aí com seus amigos. Beleza? Vai me ajudar muito. E eu preciso dessa ajuda de vocês. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Meu Instagram também tá aí na descrição. Página do Facebook. Deixa o likezão no vídeo aí. Beleza? Se inscreve no canal. E tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. E... Fui! E... Vamos lá.